Oi galera, beleza? Bonny Games aqui, e hoje galera a gente vai procurar aqui algum jogo pra gente jogar hoje, então galera, a gente vai procurar aqui um jogo. Galera, comente aí, que jogo a gente pesquisa aqui? PubG, galera? Não, PubG é muito, mas é muito amorioso, né? Não, 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 não. PKX eu não gosto, não. Não tem nenhum jogo aqui, galera. Comenta aí, comenta aí. Comenta aí algum jogo legal aí, galera. Porque eu não consegui baixar esse aplicativo aqui, uma vez, é na TV. Daí eu não tinha nenhuma câmera, eu não tenho nenhuma câmera que dê pra conectar no TV Box, né? Daí eu tive que baixar aqui. Daí agora eu tô procurando algum jogo aqui. Galera, eu não vou baixar jogo de terror não, porque eu não gosto. Vamos baixar esse aqui, ó. Então, galera, tá baixando aqui. Então, quando eu baixar aqui o jogo, eu volto pro vídeo, né? Então, tchau galera. Quando o jogo baixar, eu boto aqui o vídeo de volta. Tchau!